Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 26 de maio, se preparem porque tem 14º salário NSS para aposentado e pensionista, mais pagamentos liberados na data de hoje e mais 4 notícias também importantíssimas que eu recebi desde ontem à noite, algumas, e hoje também de manhã já tinha outras no jornal e eu já trouxe aqui para manter você bem informada. Agora, 7h30min, nós estamos em horário de Brasília e nós estamos aqui com você, aposentado e pensionista, dia 26 de maio, no Alô NSS, o canal Amigo Parceiro do Aposentado. E ó, tem boa notícia, hein? Quem aí acompanhou ontem a audiência do 14º salário? Comenta aí para mim. Recebi novas informações, eu tenho uma notícia maravilhosa, inclusive, para quem duvidou da luta, para quem achava que o 14º não era possível, tenho boa notícia para trazer para vocês nessa manhã. Então, fique comigo até o final do vídeo. Além do 14º, eu vou trazer também outras 4 notícias importantes e você que é aposentado e pensionista, não pode perder, porque eu estou falando do seu direito, eu estou falando do seu benefício previdenciário, tudo bem? Bora lá então para as notícias? Pessoal, rapidinho, quem é novo no canal, é a primeira vez que está aí me assistindo, muito obrigada pelo carinho e companhia aqui nessa manhã. Eu sou a Ana Paula de São Paulo Capital, você está no Alô NSS, o canal Amigo Parceiro do Aposentado e Pensionista e todos os dias tem vídeo novo no canal. O Alô NSS todo dia tem vídeo, pessoal. De manhã, 7h30 da manhã, tem o boletim da manhã. Na parte da tarde, a gente sempre traz o conteúdo também com base nos principais acontecimentos do dia, que é relacionado ao aposentado pensionista ou a pessoa idosa com deficiência, o beneficiário do INSS e também algumas dúvidas tirando de escrito, ou seja, informações importantes à tarde também tem. Então não perca nenhum vídeo. Para você receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo no canal, você precisa ser inscrito no canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão, inscrito e inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte de uma das maiores comunidades de apoio ao público idoso, aposentado, pensionista do Brasil. É isso mesmo. Então siga a nossa página também no Facebook, Instagram, o Alô NSS está em todo lugar esperando por você. E tem alguém aí precisando de renda extra? Comenta aí para mim. Sim, eu preciso. Não, eu já estou bem. Comenta aí. Renda extra, pessoal. Quanto de renda extra te ajudaria você tirar no mês? Comenta aí para mim. Quanto você precisaria ganhar a mais para você conseguir dormir tranquilo à noite? Põe aí nos comentários que eu quero saber, até para entender o cenário de vocês e ver o que a gente pode trazer de ajuda para ajudar você a conseguir complementar a sua renda ou a resolver esse problema financeiro de alguma forma. Então eu vou comentando aí porque o Geladinho Gourmet que eu vou comentar hoje, ele é um curso que a gente está oferecendo aí para vocês, né? Foi uma indicação inclusive de um inscrito do canal que compartilhou o link desse curso com a gente para poder indicar para vocês. Porque ele é um curso, pessoal, que ele vem transformando a vida de muitos aposentados e pensionistas. Então se você precisa complementar a renda, seja qual for o motivo, você precisa de uma renda extra, esse é uma oportunidade porque ele é de baixíssimo custo, o curso é bem baratinho justamente para todo mundo conseguir comprar. O link vai ficar no primeiro comentário. Vários aposentados, pensionistas, a galera do BPC Loas em peso aí comprou o curso e estão me mandando e-mail. Diariamente eu recebo e-mails de vocês relatando sobre a oportunidade que vocês tiveram com a venda de geladinho porque não é só receita. Esse curso ele oferece as receitas, esse curso ele também ensina você a economizar na embalagem, como vender, como calcular a margem de lucro, muita gente nem sabe calcular se está tendo lucro ou não, como precificar, ele ensina você como cadastrar no Delivery, que é aqueles aplicativos de entrega de comida, né? Porque você pode se cadastrar, é o cliente que paga o frete e ainda você vende muito porque quando você divulga o seu produto na internet, você fica sem limites na questão de alcance, né? Você pode alcançar o mundo inteiro. Então por isso muita gente está vendendo e muito, tá bom? Então eu espero que possa te ajudar e depois você me conta quanto você conseguiu complementar de renda com a venda de geladinho. O curso ensina tudo e aproveita porque esse preço não vai durar eternamente não, hein? Então aproveitem aí a oportunidade. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e vamos para a charada do dia de hoje. Olha só a charada do dia de hoje. Foi enviado pelo usuário aqui do CIDEAN10. CIDEAN10 é o Sam Martin, é isso? Sam Martin, tudo bem com você, meu querido? Muito obrigada pelo envio da sua charada. Ela contribui muito com a qualidade de vida dos idosos porque quando você para para pensar em uma resposta, você coloca a sua mente para ativar. E quando ela ativa, pessoal, é um exercício do cérebro. O cérebro é um músculo, ele precisa exercitar. E quando você exercita ele, você previne o mal de Alzheimer, você melhora a qualidade de vida, melhora a memória. Então por isso é qualidade de vida também. Não é só entretenimento. Participe das charadas com a gente. E a charada, quem participou hoje foi o Sam Martin. Obrigada ao nosso querido Escrita, está todo dia aí com a gente. E eu quero ver se você vai acertar essa charada. O que é o que é? Campo grande, gado miúdo, moça formosa e um velho carrancudo. Olha só essa charada. Olha só, eu adorei essa charada. O que é o que é? Campo grande, gado miúdo, moça formosa e um velho carrancudo. Comenta aqui para mim a resposta nos comentários. Já já eu vou trazer a resposta que o Sam Martin deixa para a gente. E se você tem alguma charada, deixa aqui nos comentários também. Igual o Sam fez. Quem sabe no vídeo de amanhã é a sua charada selecionada para ser aqui anunciada no nosso canal, né? E não esqueça, comece a mensagem com a palavra charada porque isso facilita eu localizar ela no meio de tantas outras e comente a resposta, tá? Sem resposta, não tem como colocar aqui no canal senão ninguém vai saber se acertou ou se errou. E agora atenção! Alerta, alerta importante a todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Preste atenção porque é o golpe do consignado e só cai nesses tipos de golpe, pessoal, quem não assiste o canal. Porque quem assiste o canal fica por dentro de tudo, sabe se prevenir. Então olha só o que aconteceu. A cada dia aumenta o número de fraudes por meio de aplicativos de mensagens como golpe do empréstimo consignado. Teve alguém aí que tá me assistindo que conhece ou já caiu no golpe dos consignados? Comenta aí pra mim. Sim, já aconteceu comigo. Não, não aconteceu. Eu quero saber qual é o percentual de pessoas pra vocês verem que os números assustam. Os criminosos, eles oferecem vantagens, eles pedem dados pessoais, eles orientam a vítima a fazer um depósito antecipado para a liberação do crédito. Tem uns ainda que eu vi que alguns inscritos do canal mesmo alertaram que tinha pessoas, principalmente o pessoal do BPC Loas, que caiu em muito golpe. Porque tem gente do BPC que, por exemplo, é representante legal. Você é representante legal, você não pode fazer empréstimo. Mas a pessoa insiste ali que quer fazer um empréstimo. E mesmo a gente falando que não pode, ela vai atrás de financeira, dizer não, pode sim, vai que alguma libera, né? E aí nessa ela cai em golpe, porque ela pega alguém de má fé que fala Ah, sim, você consegue, eu até consigo pra você. Olha, aí a pessoa fala, mas a Ana do AlainSS disse que não pode, representante que não pode, eu queria saber se é verdade. Olha, existem algumas financeiras que liberam. Eu consigo uma pra você, mas pra você conseguir liberar o valor na sua mão, precisa que você pague esse boleto e deposite esse valor aqui para que a pessoa possa liberar com o banco. A pessoa precisando do dinheiro, necessitada, vai lá e cai no golpe. Então, pessoal, quando a gente passa a orientação, por mais que doa, né? Por mais que vocês não gostem da informação, porque vocês queriam uma resposta positiva, mas aí às vezes eu trago negativa para o seu bem. Porque eu te trago a verdade, eu te trago a orientação, a lei como ela é. Então tem que tomar cuidado, vocês têm que entender o processo, né? E olha só, ainda de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, o principal alvo tem sido os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social. O fato é que o INSS, ele não faz ligações para os seus beneficiários, ou seja, qualquer contato envolvendo o nome do órgão é um sinal já de alerta para fraudes e golpes, tá? Um outro ponto também, né? Você tem que ficar atento, se você é aposentado, pensionista ou beneficiário do INSS, ao receber as ligações ou mensagens ou links, o INSS ele não faz isso, tá bom? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Não dê atenção a esse tipo de mensagens, de ligações, porque você pode cair um golpe e perder dinheiro. Vale ressaltar também que os bancos, eles também não costumam ligar para os clientes, nem mesmo para pedir dados, senha, nem transferência de qualquer valor. Quando alguém pede transferência de valor antes de cair o crédito, pode ter certeza que existe uma grande chance de ser um golpe, tá? Não existe isso de você ter que pagar nada para liberar empréstimo consignado. Você não tem que pagar nada para ninguém. O que acontece quando você faz um empréstimo, o desconto ocorre mensalmente na sua folha pelo INSS. Enfim, você não tem que dar dinheiro nenhum. Quando alguém pedir dinheiro, é sinal que tem coisa errada aí, né? Então, cuidado. Não passem senhas, não efetue transferência de nenhum valor, sobre condição de efetivar empréstimo consignado, que isso não existe. Não aceite isso. Você está sendo lesado. Também não envia mensagem de texto, nem mensagens ou áudios via WhatsApp, de links desconhecidos, números desconhecidos. Cuidado com isso, tá bom? Agora que eu trouxe o comunicado, eu vou trazer um outro. Porque eu disse que eu tinha mais quatro notícias, além do décimo quarto, além dos pagamentos liberados hoje, eu ainda tenho mais informação. Olha só essa notícia aqui, vamos lá. Um comunicado do Banco Central pra vocês. Por conta da greve dos servidores do Banco Central, houve prejuízo no cronograma de desenvolvimento de melhorias do SVR, que é o Sistema de Valores a Receber. O prazo de retorno do SVR previsto pro começo de maio, ele foi adiado. Por isso que tem muita gente que não tá conseguindo consultar no Sistema de Valores a Receber. A nova data, ela será comunicada com a devida antecedência, segundo o Banco Central. O fato é que nem mesmo o acesso da população tá funcionando por conta de todo esse transtorno, ainda tá com consequência referente a essa paralisação. E o triste, pessoal, é que o Sistema de Valores a Receber, ele é um serviço que possibilita as pessoas físicas e jurídicas verificarem se tem recursos esquecidos em bancos e demais instituições do sistema financeiro. E em caso positivo, saber qual o valor e como pedir a devolução. E é complicado saber que quando o brasileiro pode ter um dinheiro, a greve impede até mesmo de saber se há dinheiro esquecido ou não, né? Então tem alguns prejuízos ao cidadão brasileiro que é complicado, né, pessoal? E você sabia que caso o seu saldo esteja zerado, é possível que na próxima fase de liberação de recurso apareçam valores a receber na sua conta? Essa etapa, ela tá prevista, ela estava prevista agora pra maio, mas atualmente a plataforma agrega cinco dados diferentes. Ela agrega conta corrente, poupança encerrada com saldo disponível, tarifa cobrada indevidamente, parcelas ou obrigações relativas à operação de crédito cobrada indevidamente. Por isso que o pessoal que fez portabilidade no empréstimo consignado e a empresa anterior continuou cobrando, mesmo depois da portabilidade, vão ter a devolução. Então vai ter gente que vai pegar uma grana, né? Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito e, por último, os recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados. Porém, nas próximas fases devem ser reunidas mais sete informações e, por isso, seu nome pode estar lá sem ter aparecido na primeira fase. Então, informação importante, eu peço pra você compartilhar o vídeo com mais pessoas e, enquanto isso, eu vou trazer a nossa reflexão, que é a nossa charge do dia e, daqui a pouquinho, eu vou trazer décimo quarto, vou falar dos pagamentos liberados hoje. Ainda temos informações importantes aqui também pra trazer pra vocês, então prestem atenção aqui junto comigo, olha só. Vamos lá. Olha essa charge, a reflexão que ela traz, é a fonte do IBGE, é uma charge do Amarildo, que é o artista que cria a arte, né? E fala o seguinte, pesquisa do IBGE, fome volta a crescer no Brasil e agora atinge 10.3 milhões de pessoas. E aí a charge tá aqui, mamãe, olha o que eu achei no lixo, o que é isso, né? Olha só, a criança não sabe nem o que é um prato, pessoal, porque tem pessoas passando necessidade. Claro que aqui, né, trouxe a charge em um modo de sensibilidade mesmo, porque a relação, a falta de alimentação no país, ela vem se agravando. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que isso é exagero? Que isso realmente está acontecendo? Qual é a opinião de vocês em relação à falta de alimentação no país? Você acha que existe ela ou vocês acham que não existe? Que isso é intriga da mídia? Qual que é a sua opinião? Comenta aí pra mim nos comentários. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui pra vocês sobre os pagamentos de maio, tá bom? Olha só, pessoal, tem pagamentos liberados, né? Claro, pagamentos liberados. E hoje, recebendo o salário do mês de maio e também a segunda parcela do décimo terceiro salário antecipado, os beneficiários que recebem benefícios de um salário mínimo e final de início número 2, 26 de maio, os seus pagamentos do mês de maio. Ana, esse pagamento é um pagamento é? Não, pessoal, esse pagamento é o seu salário do benefício que você recebe todo mês. Todo mês você não recebe benefício? Você não cai na sua conta todo mês? Então, esse mês de maio tem que cair hoje pra quem é início final 2 o pagamento de maio, entenderam? E também a segunda parcela do décimo terceiro salário pra quem tem direito, porque o governo antecipou. Então, no mês passado, vocês receberam a primeira parcela e agora, esse mês, vocês estão recebendo a segunda parcela. Amanhã será a vez do início final 3 e aí encerra os pagamentos da semana. Na semana que vem, retoma os pagamentos dia 30 de maio e vai até o dia 7 de junho, dando continuidade à sequência de pagamentos a partir do início final 4, que vai até o início final 0. Já quem recebe acima de um salário mínimo, recebe a partir da semana que vem também, quarta-feira, dia 1º de junho, começa os pagamentos para o início final 1 e 6, que recebe acima de um salário mínimo. Os pagamentos pra vocês irão do dia 1º ao dia 7 de junho, lembrando que vocês também receberão a segunda parcela do décimo terceiro salário. E já que a gente tá falando sobre isso, tem um alerta importante já pra trazer pra vocês. Quem é beneficiário do INSS, que recebe mais que um salário mínimo e que você tem aí a antecipação do décimo terceiro salário também, né? Você também tem direito ao décimo terceiro. Olha só o que que acontece, pessoal. O pagamento de vocês do décimo terceiro pode vir com desconto de imposto de renda. E muita gente não sabe disso, tá? Então, ó, cuidado. Às vezes você tá fazendo uma conta achando que vai receber o salário igual você recebeu no mês passado, só que não tá contando o seu desconto do imposto de renda sobre a parcela do décimo terceiro salário. Então, eu trouxe aqui essa informação pra vocês, porque é uma informação de utilidade pública e eu peço pra você compartilhar e alertar aí todo o Brasil. E agora vamos falar do décimo quarto salário. Tem uma informação importante pra vocês. Olha só, como se sabe, o governo já iniciou os pagamentos antecipados do décimo terceiro salário pra aposentados e pensionistas. Quem quiser pode consultar já o seu extrato através do meu INSS. Da mesma forma que fez nos anos anteriores, as duas parcelas do abono natalino estão se concluindo agora a partir desse mês até o início do mês de junho, que é quando vai a finalização dos pagamentos do mês de maio. E os beneficiários receberam aí as duas parcelas, estão recebendo ainda, né? Já que os pagamentos não concluíram. Sem o abono extra no fim do ano, pessoal, o que aconteceu? A pressão começou a aumentar pra que ocorra o pagamento do quê? Do décimo quarto salário INSS, né? E aí o décimo quarto salário, ele é um projeto de lei que ele determina o pagamento de um abono natalino no lugar do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas. Esse projeto, ele foi muito prometido por muitos políticos em discussão no legislativo desde o ano passado e por conta desse ser um ano eleitoral, o presidente, ele pode aí, tem uma grande chance dele não se opor à medida caso chegue até ele, né? Sabendo que mais de 30 milhões de pessoas teriam direito ao abono extra e poderia ter um peso importante nas urnas. E, inclusive, só pra gente poder entender o que aconteceu ontem na discussão, eu vou trazer essa matéria aqui pra explicar pra vocês, olha só. O fenômeno das demissões em massa no Brasil. Vocês vão entender a relação com o décimo quarto salário porque eu vou explicar aqui agora pra vocês. Olha isso. O mercado de trabalho global, ele atravessa uma conjuntura especialmente complicada, né? O fator imediato foi a guerra na Ucrânia que desencadeou uma crise humanitária. No Brasil, nós temos uma taxa de desemprego muito alta de 11,1% conforme o relatório do IBGE no primeiro trimestre desse ano e o número é melhor em relação aos anos anteriores, mas ainda está longe da média global de 7,4%. Além disso, o país enfrenta severa fuga de cérebros, ou seja, milhares com alta de qualificação profissional abandonaram o Brasil em busca de uma vida melhor no exterior. Vocês conhecem aí alguém profissional que tem uma boa qualificação, é pessoa formada em faculdade, tem mestrado, enfim. Tem uma qualificação profissional, mas foi embora do Brasil em busca de uma vida melhor no exterior? Comenta aí pra mim. Sim, eu conheço? Não, eu não conheço? Teve muita gente, muito profissional que fizeram isso. E diversas pesquisas apontaram o desemprego como a maior preocupação dos brasileiros. Se eu fosse perguntar pra você, aposentado e pensionista, porque muita gente não escuta os aposentados e pensionistas, mas aqui no nosso canal sim, a gente te escuta, aqui você tem voz. E eu quero saber, comenta aí pra mim, você, aposentado e pensionista, deixa aqui pra mim nos comentários qual é a sua maior preocupação hoje? Comenta aí. Vão comentando. Segundo a pesquisa, o desemprego é a maior preocupação dos brasileiros. E acorda Brasil, acorda povo, né? Com a notícia do aumento do desemprego e com as demissões em massa no país, é de se concluir que o Brasil, ele anda ladeira abaixo em relação ao emprego e o salário mensal para poder se manter. Como a maioria dos brasileiros são pobres, muita gente não tá conseguindo se manter com apenas um salário mínimo. quem aí ganha um salário mínimo? Comenta pra mim. Você tá conseguindo se manter dignamente? Comenta aí. Ou você está cheio de dívida por causa disso? Vão comentando aí que eu quero saber. E olha só, nós devemos ainda ressaltar que os casos de Covid-19 já circulam matérias dizendo que tá voltando no país. Inclusive, não só matérias, mas eu perguntei isso pra vocês ontem e muita gente me trouxe aqui como resposta que na sua cidade está tendo aumento de casos de Covid novamente. Tá acontecendo aí com vocês? Isso não é jornal que tá falando não, tá, pessoal? Quem tá falando são vocês, aposentados e pensionistas. Quando eu pergunto, tanto que eu vou perguntar hoje de novo, como que tá os casos de Covid aí na sua cidade? O que você anda escutando aí dos casos? Acabaram? Continua? Aumentou? Diminuiu? Vão comentando aí. A gente sabe que isso pode acarretar em mais desemprego. Isso pode ocasionar aumento da fome, diminuir os direitos primordiais de cada um, como, por exemplo, interferindo na saúde, na educação, no transporte. É por isso que nós ressaltamos o fato desse ano ser eleitoral. O que pode ajudar bastante, pois esse é o ano em que devemos fazer muitas cobranças aos políticos e elas podem funcionar, já que eles querem o seu voto. É uma das coisas que a gente pode cobrar e que a gente tá cobrando, é o 14º salário, pra que assim, ao menos uma parcela da população possa segurar aí a própria economia, pra manter um pouco da vida digna que resta após tantas alterações que ocorreram em relação à pandemia. É hora de cobrar o governo pra que possamos ter os mínimos direitos e uma vida mais tranquila. e, inclusive, ontem teve a audiência pública em relação ao 14º salário. Ontem também teve, eu li pra vocês, eu trouxe aqui no canal o relatório parecer positivo do deputado Ricardo Silva, que já foi anexado ao projeto de lei do 14º salário. E ontem, pessoal, na audiência pública, foi muito interessante, porque tivemos relatos de vários deputados, eu vou estar trazendo todo dia um pouquinho o trechinho dos vídeos dos deputados que começaram a postar nas suas próprias redes sociais, ontem mesmo eu trouxe o caso do Denis Bizerra pra vocês, né, sempre acontece, se posicionando a favor do 14º. Então, vocês percebem o quanto é importante esse tipo de audiência pública pra fortalecer a luta por esse projeto? Cada audiência, a gente ganha um novo aliado, a gente ganha um novo deputado a nosso favor. E foi o que aconteceu ontem também, o Denis Bizerra se posicionou, ele disse que pode contar com ele pra aprovação do 14º salário, e isso pra gente é muito bom, né, gratificante saber que vai aumentando o número de deputados que já dizem que vão apoiar o projeto, principalmente nessa hora da votação, né? Então, a gente tá vendo o que tá acontecendo em relação a isso, a gente acompanhou, comenta aí se você acompanhou também ou não, a gente tem que continuar fazendo parte dessa luta. Agora, qual que é o próximo passo em relação ao 14º salário? Agora, pessoal, teve essa audiência pra poder conseguir aí mais apoiadores, conseguimos, eles vão debater, estão articulando enquanto a gente tá aqui conversando, tem muitos deputados que estão articulando, passando mensagem, conversando com outros deputados da CCJ para que a votação entre e que eles possam votar a favor aí do projeto de lei, né? Então, continue acompanhando o canal que a tarde eu vou votar com mais novidades, inclusive com trechos de vídeos da audiência pública discutindo sobre o 14º, o 14º já tá com parecer positivo do relator, agora a gente só falta a votação. todo mundo cobrando o Arthur Maia, que é o presidente da comissão da CCJ, ele tá no lugar da Bia Kicis, vamos lá nas redes sociais dele cobrar ele a pauta, a votação do 14º, agora que já teve audiência pública e já teve o relatório anexado, já pode ser pautado, vamos ver se ele vai colocar em pauta, a gente vai cobrar também por aqui, então nos ajude cobrando pra fazer bastante movimento e também cobrar o seu deputado, pra que na hora que ele pautar e votar, o seu deputado deu voto positivo em relação ao 14º salário, tá? Aproveito pra convidar vocês a fazerem parte da página Alô NSS no Facebook, no Facebook agora a gente criou uma página, lá um grupo, que é um grupo de apoio aos inscritos do canal, onde vocês podem acompanhar as notícias do Alô NSS e também vocês podem interagir entre si, ou seja, você tem dúvida, você pode postar lá no grupo a sua dúvida e outros inscritos que passaram pela mesma situação que você, às vezes, consegue te ajudar te informando o que aconteceu, indicando um advogado, indicando uma solução que o Ministério ou a Previdência Social passou, então eu vou deixar o link no primeiro comentário porque juntos nós somos mais fortes e você pode fazer amizade, pode conhecer pessoas novas, pode desabafar, pode trazer informações importantes sobre programas, sobre benefícios no seu estado que você descobriu que também abrange aposentados, então você pode ajudar muito, beleza? O link tá aqui no primeiro comentário e faça parte que é de graça, então não te custa nada, pelo contrário, vai te ajudar e muito esse grupo, então tá aí o link no primeiro comentário. Enquanto isso, nova margem social, vamos falar do projeto de lei 4732, que também é um outro projeto que entrou em debate e que muita gente tá aí ansioso esperando essa aprovação, né? Esperando esse projeto realmente avançar e aprovar porque ele irá ajudar milhões de beneficiários. esse projeto 4732, ele é aquele que libera um crédito especial aí pra vocês de até 20 mil reais, então ele fala, né, que ele dispõe sobre a concessão de uma linha especial de crédito consignado pra aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social e também os servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais e federais e também os pensionistas, os militares ativos e inativos e também os pensionistas em virtude do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6 do dia 20 de março de 2020 e nos 12 meses subsequentes que é o pós-pandemia, né? E esse é um projeto que autoriza o quê? Os bancos públicos a concederem uma linha especial de crédito consignado de até 20 mil para aposentados para todos vocês e isso daqui ajudaria muito porque primeiro, ao pegar os 20 mil de crédito, você começaria a pagar a primeira parcela somente depois de 4 meses segundo, não tem nenhum imposto de OF, terceiro, a taxa de juros máxima não excederá 5% ao ano, porém, quando o projeto foi aprovado em uma das comissões, ele reduziu para 2,5% ao ano, então é a menor taxa de juros que existe no Brasil hoje para consignado, tanto que se você pesquisar, tem financeira que cobra 2,5% ao mês, não é ao ano, então vocês viram já o quanto que vocês iriam economizar em relação a isso e o melhor ainda, o desconto em folha não poderia ultrapassar de 5% do salário, então quem ganha um salário mínimo não poderia ultrapassar aí R$66,00, né? Essa proposta, pessoal, ela teve um problema com alguns deputados do Partido Novo, geralmente muitos deputados desse partido, eles tentam travar projetos que são de interesse dos aposentados, eles aprovam para outras categorias, mas quando é para o aposentado parece que tem uma birra, né? Fica ali reprovando, tirando de pauta, esse projeto aqui, 4732, ele foi retirado de pauta cinco vezes pelo Partido Novo, né? Para vocês verem o quanto esse partido não está preocupado com vocês, então cuidado, inclusive, nas eleições em relação a eles. essa proposta, ela é de autoria do Pompeu de Matos, a gente está acompanhando, ela foi acrescentada já como emenda também em medidas provisórias dentro do Congresso que serão votadas, outros deputados também colocaram que estão na luta e a favor desse projeto, que não vão deixar o Partido Novo se intrometer, né? A gente quer ver se isso vai acontecer ou não, mas pelo menos vocês sabem aí que tem alguns deputados que estão a favor dessa luta, dessa causa junto com a gente, tá? Então a gente vai continuar acompanhando, a gente espera que dê certo, mas você tem uma forma de você ajudar também. Vamos cobrar o presidente da comissão de trabalho que é onde esse projeto está parado? Quem é o deputado? É o Leonidas Cristino, ele é do PDT do Ceará, vamos pedir porque é ele quem tem a autonomia de colocar o item em pauta. Então todo mundo lá no Leonidas, Leonidas, né? Leonidas, Leonidas, vamos dizer, Cristino, ele precisa pautar esse projeto. Então quem tiver interesse, vamos lá cobrar ele nas redes sociais porque aí pode ter um grande avanço. E colocando a charada do dia de hoje, a resposta, o nosso querido inscrito do canal, o Sam Martin, colocou aqui, ó, o que é o que é? Campo grande, gado miúdo, moça formosa e um velho carrancudo. O campo grande, ele é o céu, o gado miúdo são as estrelas, moça formosa é a lua e um velho carrancudo é o sol, pessoal. Então tá aí, a dica, né? A resposta é o céu, né? O campo grande, ele é o céu, gado miúdo, as estrelas, moça formosa é a lua e um velho carrancudo é o sol. Então o céu que é onde tem tudo isso. Ele é um campo grande onde tem esse gado miúdo, onde tem essa moça formosa e tem esse velho carrancudo. Olha só isso. Será que você acertou? Você errou? Comenta pra mim. Eu errei essa chorada, mas eu gostei dela. E vocês? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E olha, eu espero vocês à tarde pra gente falar a respeito do 14º salário, ver todo esse avanço, porque agora, como já teve audiência pública, ele pode entrar em votação a qualquer momento. Não perca nenhum vídeo do canal. Eu vou pontuando vocês. Eu encontro vocês aqui à tarde para o próximo vídeo. Um grande abraço. Até logo. Tchau. 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 Tchau.